Hum, hoje é dia de relembrar um grande, mas grande sucesso da TV brasileira. Paraíso Tropical, no ar no ano de 2007, deixou muita gente babando. História super interessante, cheia de coisas brasileiras. Mas e aí? Grandes atores fizeram parte dessa história e infelizmente partiram. Você quer saber quem são? Quer fazer essa homenagem comigo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Paraíso Tropical, começando. Oi gente, Paraíso Tropical foi ao ar no ano de 2007. Bom, já faz quase 15 anos que essa história de Gilberto Braga e Ricardo Linhares conquistou o Brasil. Tinha casal gay, tinha muita corrupção, tinha muito, mas muito barraco. E um elenco maravilhoso, com Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Tony Ramos, Glória Pires, Wagner Moura e Camila Pitanga, entre outros grandes atores. Essa história, realmente, muita gente ficou frisada lá na frente da telinha. Alguns atores que fizeram parte dessa história e de várias outras, infelizmente, já partiram. Já não estão mais conosco. Então, chegou a hora da gente matar um pouco dessa saudade de Paraíso Tropical. De grandes atores que fizeram parte dessa história e que vão deixar sempre muita saudade desse Paraíso Tupiniquim. Confira agora. Vamos começar a homenagem pela atriz Ada Chazelyov. Ela que viveu aqui ao mar em Paraíso Tropical. Fez muitas, várias novelas, trabalhou no teatro, no cinema, na TV. Faleceu em 27 de outubro de 2015, aos 63 anos, vítima de câncer. O último trabalho dela na TV foi Os Canalhas, em 2014. Faleceu super jovem, mas brilhou, além de Paraíso Tropical, em novelas como Amor à Vida, Cheias de Charme e muito mais. É uma atriz forte. Teve o nosso querido Caio Junqueira, que viveu o Romeu em Paraíso Tropical. O ator faleceu em um acidente de automóvel no Rio de Janeiro, em janeiro de 2019. Super jovem, com muita coisa ainda para fazer na TV, no cinema, no teatro, aos 42 anos. Seu último trabalho foi em 2018, para a Netflix, O Mecanismo, mas muita gente lembra dele em Tropa de Elite, o filme. Ele também brilhou em novelas como O Clone, A Viagem, Malhação e várias outras novelas na Globo, Record e outros canais. Daisy Lucid foi nossa vereadora, foi nossa radialista, atriz. Ela viveu a Iracema, que era a síndica lá daquele prédio no paraíso tropical chamado Rio de Janeiro. Daisy foi uma das atrizes que faleceram no Brasil, vítima da Covid-19, em maio de 2020, aos 90 anos. Ela fez muita coisa no rádio, na TV, no cinema, brilhou até na política. Babilônia, em 2015, foi seu último trabalho. Ela também fez tapas e beijos, passione e muito mais. Hugo Carvana era um cara super querido no meio artístico. Ele era belizário em paraíso tropical. O ator faleceu aos 77 anos, vítima de câncer, em 2014. O brado retumbante foi seu último trabalho em 2011. Mas ele também fez Insensato Coração, Malhação e muita coisa legal na TV brasileira. Dizem que esse é um dos atores que mais fez falta na TV Globo. Infelizmente, ele partiu em 2014. Mas a gente vai ficar com muita, mas muita saudade. Tem mais. Tem Lúcio Mauro, que era um queridíssimo. Fez a escolinha do professor Raimundo com o Aldemar Vigário. Fez também o Fernandinho, em Balança, Mausão Cai e Zorra Total. Ele, em Paraíso Tropical, deu vida a Veloso. Bom, faleceu aos 92 anos, em 2019, vítima de problemas respiratórios. Mas deixou muita coisa boa, muita lembrança. Deixou o Lúcio Mauro, o filho, para representá-lo na TV brasileira. E, com certeza, você lembra do Aldemar na Escolinha. Tem mais. Tem o ator Nildo Parente, que fez várias novelas na TV brasileira, especialmente na TV Globo. Ele faleceu aos 75 anos, em janeiro de 2011, vítima de uma AVC. Seu último trabalho na TV foi A Lei e o Crime, em 2009. Ele também fez Luz e o Sol, Amazônia, brilhou em América no início dos anos 2000. Mas, em Paraíso Tropical, ele era o Pacífico. Era um cara super calmo, super gente boa, que tomava conta do prédio mais montado dessa novela. Tem muita história para contar. Tem mais. Quem tem muita história para contar, com muita saudade, é Rogéria, que viveu a Carolina, em Paraíso Tropical. Rogéria, grande símbolo brasileiro, faleceu aos 74 anos, vítima de convulsão, em 2017. Babilônia foi seu último trabalho na TV, em 2015. Mas ela também fez Pé na Cova, trabalhou na Praça Nossa, no SBT, fez Tieta, quando o Brasil tentava se libertar, lá na década de 1980. Entre outros trabalhos no teatro, no cinema e na TV. Tem também Thelma Heston, que era a Edith em Paraíso Tropical. A atriz, que brilhou em várias novelas, faleceu aos 75 anos, vítima de câncer, em dezembro de 2012. Aquele beijo foi seu último trabalho na TV, em 2011. Mas ela também trabalhou na Manchete, fez a novela Mandacaru, fez Anjo Mal, na TV Globo. E também participou da série Agosto, entre vários outros trabalhos. Que atriz inesquecível. Para encerrar, a gente vai lembrar um grande nome da TV brasileira, Ioná Magalhães, que era a Virgínia em Paraíso Tropical. Ioná brilhou em várias novelas, como Rock Santeiro, Tapas e Beijos, Sangue Bom, seu último trabalho em 2012. Ela faleceu aos 80 anos, em 2015, vítima de parada cardíaca. Mas deixou muita saudade na TV brasileira. Uma das grandes atrizes brasileiras, inesquecível, Ioná. E aí, quer saber um pouco mais sobre as novelas brasileiras? Quer saber um pouco mais sobre a Ioná, outros grandes atores brasileiros? Então curte, se inscreve no canal, compartilha, segue a gente pelas redes sociais, arroba, bloco social, aquele beijão. Tchau, tchau.